Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Oscar já negocia com o Flamengo. Sexta-feira decisiva para Léo Ortiz. Dória e mais quatro na mira do Mengão. E árabes falam em volta de Michael ao Flamengo. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, endivida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português. E fala sobre o Flamengo, já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal independente do Benfica, não é do Porto, não é do Sporting. É um canal rubro-negro, é esse nosso canal aqui que você faz diariamente junto comigo. E a nossa intenção esse ano é difícil, mas vamos tentar atingir o canal oficial do Sporting. É isso mesmo, o Sporting, um dos maiores clubes da Europa, um dos três maiores de Portugal. Eles têm o site oficial, o YouTube oficial deles tem 193 mil e a gente tem 131 mil. Então, se você é rubro-negro e quer fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, se inscreva no canal mesmo que você não goste do conteúdo. Além de você acionar o sininho, aí se você gosta, para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Flamengo. Fazemos um trabalho de curadoria, vendo todos os jornais do mundo fora do Brasil. E trazemos notícias em primeira mão que falam do Flamengo para você aí no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e acione o sininho. E aí, meus amigos, vou trazer... Primeira notícia, ela vem direto da Arábia. É isso mesmo. Uma notícia da Arábia Saudita que pode dizer o seguinte para você, meu amigo. É, está pensando o quê? Pode ser que tenha jogador voltando para o Mengão. Quem será? Quem seria esse jogador aí que poderia vestir novamente o manto sagrado rubro-negro? Segundo os jornais árabes, Michael pode voltar a vestir o manto sagrado rubro-negro. É, meu amigo, o Misha pode voltar segundo os jornais árabes, meus amigos. A estrela do Al-Rilal está no radar do Flamengo. O brasileiro pode incluí-lo no verão, diz o jornalista Ahamed Candil, do jornal Esportes 360. É isso mesmo, meus amigos. O clube brasileiro Flamengo pretende contratar Michael Delgado, jogador titular do Al-Rilal Sound Club, para fortalecer a equipe durante o próximo período de transferências do verão. O brasileiro Michael está na lista da mesa dos dirigentes do clube do Flamengo para a contratação a pedido do diretor técnico do time, Tite. Delgado, de 27 anos, em Delgado, que é o Michael. O Michael ingressou ao Al-Rilal em janeiro de 2022, vindo do Flamengo, com um contrato de três anos. É considerado o estrangeiro mais velho do time na atualidade. Participou do time em 81 partidas, marcando 15 gols e fazendo 19 assistências, meus amigos. Está aí, ó. Segundo os árabes, o Mengão quer repatriar o Michael. Michael, queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de ver o Michael vestindo novamente o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. Aí você pode falar assim, lá na esquerda a gente ainda tem Cebolinha e Bruno Henrique. Vai vir o Michael? Só que o Michael, no Al-Rilal, do Jorge Jesus, joga pela direita. O Michael tem jogado pela direita. Ele é um grande servidor aí de bolas para os outros jogadores e, quem sabe, aí pode pintar vestindo o manto sagrado rubro-negro. Meu amigo, Léo Ortiz tem sexta-feira decisiva. Muitos amigos dizendo aí que o Léo Ortiz já está certo no Flamengo. O próprio Flaweb dizendo que já está tudo certo, 8 milhões e meio, e que até o fim dessa semana ele anuncia. Só que sexta-feira é uma data importante aí no futuro do Léo Ortiz, né? Sexta-feira, dia 16, será crucial para o futuro atleta do Flamengo. Após passar alguns dias sem treinar na pré-temporada do Red Bull Bragantino, aguardando a sua liberação para o Flamengo, Léo Ortiz voltou a ser escalado por Pedro Caixinha nas últimas semanas. Além de começar o confronto com a Ponte Preta, o defensor jogou todos os 90 minutos das duas partidas anteriores do Campeonato Paulista contra Novo Horizontino e São Bernardo. O Bragantino estreará na fase preliminar da Libertadores na próxima terça, dia 20. De acordo com as regras da Comebol, o time paulista tem até sexta-feira, 16, para inscrever os jogadores para a competição. Portanto, caso o zagueiro esteja na lista, é improvável que o clube da Bragança Paulista esteja disposto a negociar o capitão da equipe durante o mata-mata. Além disso, o Red Bull pode avançar, haverá outros confrontos diretos nas eliminatórias, marcados para o dia 6 e 13 de março. Pois é, o problema é o seguinte, a janela brasileira fecha dia 3 de março. Então, essa sexta-feira é fundamental para que se possa ter o Léo Ortiz vestindo o manto sagrado rubro-negro. E você, meu amigo? Você gostaria de ver o Léo Ortiz vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante, meus amigos. E aí, se ele não vier, se ele não vier, o Flamengo já olha outros nomes. E um nome que apareceu, segundo o portal da torcida, é o zagueiro Dória. É isso mesmo, meus amigos. Zagueiro Dória, ex-Botafogo, vem sendo especulado no Flamengo. Ele tem contrato com o Santos Laguna do México até junho de 2026. Outra especulação é Luan Pérez, atualmente no Fenerbahçe da Turquia, e também tem contrato até junho de 25. Ele teve destaque com o Santos em 2020, vice-campeão da Libertadores. Do futebol russo, a especulação foi o William Rocha, atualmente no CSKA. Ele é torcedor do Flamengo e já chegou a ser especulado no São Paulo em outras oportunidades. E a quarta opção é Juan Jesus, do Nápoles. Rodado jogador, ganhou fama no futebol italiano e hoje está no Lápoles, com contrato até junho de 25. Mas com opção de renovação por mais duas temporadas até 2027. Por fim, o último nome citado é o de André Ramalho. Ele chegou a negociar com o Inter e Cruzeiro, mas não fechou. Atualmente, com 31 anos, está no PSV Andoven, com contrato até junho. Portanto, pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e chegar até junho. Está aí, algumas opções especuladas pela portal da torcida que poderiam jogar com a camisa do Flamengo, sendo o primeiro nome aí o Dória, jogador do Botafogo, enfim. Caso o Léo Ortiz não venha. E aí, você gostou de algum desses nomes para vestir o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. Vamos para a Itália, meus amigos? Vamos para a Itália? Na Itália, na Itália, já dizem que Oscar poderá ser jogador do Flamengo. Tutto Mercado Web, um dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, está com o contrato expirando. Oscar deixará a China. É isso mesmo, meus amigos. Sua mudança para a China em janeiro de 2017 causou um grande rebuliço. Oscar dos Santos, embaou a Júnior, conhecido simplesmente como Oscar, tinha 25 anos e estava no auge da carreira, mas optou por aceitar uma oferta faraônica que lhe foi apresentada pelo Xangai Port. O Chelsea recebeu 71 milhões de euros, enquanto o médio ofensivo brasileiro chegou a um acordo para um salário de 24 milhões de euros líquidos por temporada, tornando-se assim, na altura, o terceiro jogador de futebol mais bem pago do planeta, superado apenas por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Para se ter uma ideia, hoje ele recebe o mesmo salário de Kevin De Bruyne e Erling Haaland, os dois craques do Manchester City campeões de tudo. Agora o garoto que cresceu em São Paulo e desembarcou na Europa em 2012, se prepara para enfrentar aquela que será a sua última temporada no país asiático. Já decidiu que em novembro, quando acabará o seu contrato, não irá renovar e deixará a Superliga chinesa. Aos 32 anos, seu futuro pode estar no Brasil. Seus agentes já fizeram saber que ficaria satisfeito com 3 milhões de euros por ano. Flamengo e Palmeiras estão à espreita e podem negociar como jogador. Ou seja, meus amigos, ou seja, o Oscar pode agora, definitivamente, diferente do que foi aquela vez que ele quase veio jogar no Flamengo, o Oscar está livre para 2025 vestir o man sagrado rubro-negro. 3 milhões de euros por ano, ele já fica satisfeito, que seria algo em torno de 15 milhões de reais por ano, que daria um salário mais ou menos de 1 milhão e meio, ou 1 milhão e 200 mil reais por mês, que cabe no bolso do Flamengo. Queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de ver o Oscar vestindo o man sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Não deixe de se inscrever no canal Flamenguista em Portugal. Mais tarde, hein? Live pré-jogo Flamengo e Bangu. A melhor live de Portugal falando de Flamengo e Bangu aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri